Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a Tia Erli trouxe uma surpresa! Olha que caixa mais linda que a Tia Erli trouxe para a gente hoje! Gostaram da minha caixa? Estão curiosos para saber o que tem dentro dela? Então, vamos descobrir! Lembre-se, se inscreva no canal e dê o seu joinha! E eu vou recordar! É um, é dois, é um, dois, três, e um! Achou! É um Pocoyo! O Pocoyo dentro da nossa caixa! Que legal! O que será que tem mais dentro dessa caixa? Vamos descobrir! O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não! Já descobri o que pode ter lá dentro! Agora eu vou botar a minha mão! O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não! Já descobri o que pode ter lá dentro! Agora eu vou botar a minha mão! O que será, o que será que eu vou encontrar? O que será, o que será que eu vou encontrar? É um, é dois, é um, dois, três e um. Achou! É um triângulo. Um triângulo amarelo. Que objetos vocês têm na casa de vocês que lembram o formato de um triângulo? Eu tenho um ralador. Um ralador que tem o formato de triângulo. Eu também tenho um guardanapo. Um guardanapo que tem o formato de triângulo. Eu também tenho uma coisa muito legal. Uma pirâmide. Uma pirâmide também tem o formato de um triângulo. E o que será que tem mais dentro desta caixa? Vamos ver? O que será que tem dentro desta caixa? O que será que tem dentro? Não sei não. Eu descobri o que pode ter lá dentro. Agora eu vou colocar na minha mão. O que será que tem dentro desta caixa? O que será que tem dentro? Não sei não. Eu descobri o que pode ter lá dentro. Agora eu vou colocar na minha mão. O que será, o que será que eu vou encontrar? O que será, o que será que eu vou encontrar? É um, é dois, é um, dois, três e um, achou! É um quadrado. O quadrado, ele tem quatro lados iguais. Um quadrado vermelho. E o que será que tem na casa de vocês no formato de um quadrado? Eu tenho uma caixinha. Uma caixinha que é no formato de um quadrado. Também tenho uma caixa. Um porta-trecos, que também é quadrado. A mamãe deve ter na cozinha uma vasilha plástica, também no formato de um quadrado. E eu tenho um outro brinquedinho muito legal, que também tem um formatinho de um quadrado. Se olharmos ele de frente, ele é um quadrado. Legal? E será que tem mais alguma coisa dentro dessa caixa? Vamos descobrir? O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Para descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar na minha mão. O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Para descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar na minha mão. Será, será que eu vou me encontrar? Será, será que eu vou me encontrar? É um, é dois, é um, dois, três, um Achou! É um círculo, um círculo azul Que lindo este círculo que estava dentro da minha caixa E na casa de vocês, quais são os objetos que tem o formato de um círculo? Vocês tem bola? Tem relógio? Pois é, são do formato de um círculo E o que mais que pode ter o formato de um círculo na casa de vocês? Na minha casa tem prato O prato é no formato de um círculo Eu também tenho um copo O copo também é do formato de um círculo Este lado é um círculo grande E do outro um círculo pequeno Grande, pequeno Eu também tenho outro objeto Que também tem o formato de um círculo E ele gira Olha que legal Gira igual a um círculo E eu tenho uma tampa Na casa de vocês devem ter tampas de panela Tampas de potes, não é verdade? Então, a tampa Ela também tem um formato de círculo E que tal nós lembrarmos agora Todas as três formas geométricas Com a ajuda do Pocoyo Um triângulo Um quadrado Um círculo Um círculo Triângulo, quadrado, círculo Triângulo, quadrado, círculo Muito legal Nós termos lembrado Destas três formas geométricas O triângulo amarelo O quadrado vermelho E o círculo azul Lembrem-se Compartilhem esse vídeo Com seus amiguinhos Beijinhos E até amanhã Tchau, tchau 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 Tchau